Bom dia, meus amigos. Hoje a nossa praia começou assim. Último dia do ano, praia lotada, cheia mesmo, o mar tá bonito, o céu tá maravilhoso. Desejo a todos meus amigos, familiares, um ano novo cheio de paz, cheio de prosperidade pra todos. Um abração pra todos, que o ano novo seja cheio de alegria pra todo mundo.